Opa galera, beleza? Tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu tô trazendo uma parte 2 dos poderes que os Mugiwaras são predadores naturais. Se você não assistiu a parte 1, pode assistir depois que assistir esse vídeo aqui. E se você ficou curioso pra saber quais são esses poderes, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Jinbe. Como um tritão que usa água como um meio pra aumentar a força dos seus ataques, ou até consegue controlar a água de alguma fonte ou algum lugar, o Jinbe é o predador natural de poderes que tem a água como fraqueza. Assim como pra Nami, ou assim como foi com a Nami, ela foi a predadora natural do cracker ou dos biscoitos que ele pode criar, o Jinbe é também o predador natural dele. Como o Jinbe utiliza a água pra aumentar a potência dos seus ataques, isso também reduziria a resistência dos bonecos que o cracker pode criar, bonecos esses de biscoito. Além de que a força absurda desses ataques iria dar um dano absurdo no cracker, que a gente pode considerar como tendo uma resistência baixa porque ele não gosta de sofrer danos, e o Jinbe conseguiria imprimir golpes absurdos que fariam ele cair facilmente. Então o Jinbe é seu predador natural duas vezes. Ele countera os seus biscoitos com a água e dá um dano absurdo que o cracker não consegue resistir. Chopper. Seguindo nós temos o Chopper, que tem uma versatilidade absurda nas suas transformações e um aumento de ataque absurdo também. Então poderíamos dizer que o Chopper é o predador natural do bug, que comeu a Barabara Nami e se tornou um homem dividido. E mesmo que ele tenha se tornado o predador natural de todos os espadachins, ainda é fraco ou tem como fraqueza ataques físicos, o que aumenta em muita chance do Chopper conseguir acertar golpes críticos nele e vencer no final. O Chopper até poderia se esquivar dos seus ataques de forma muito fácil, e se ele utilizasse ali o seu gordinho do Kung Fu, aí era que não teria chances pro bug. No final o Chopper conseguiria anular completamente o poder do bug e venceria. Brook. O Brook é o extremo oposto ao Luffy, que enquanto é vulnerável a ataques cortantes e perfurantes, além de efeitos de Akuma Nami, o Brook é imune a tudo isso e pode ser o predador natural de todos. Tudo isso por ser um esqueleto, que mesmo sendo um esqueleto ainda tem um sistema digestivo, come, arrota e caga também. Por ser um esqueleto, o Brook acaba se tornando imune a todo tipo de ataque cortante e perfurante, desde que não danifique os seus ossos, porque sua alma está contida dentro deles. Se ele só for desmontado, ele vai utilizar sua alma pra remontar o seu corpo de novo. Mas isso também pode se estender pra efeitos de Akuma Nami, ou Akuma Nami que tem algum efeito no corpo humano. Pode ser que não funcione no Brook por ser um esqueleto. Hoje em dia a gente pode considerar que a vida do Brook está em sua alma e não só nos seus ossos. Então, utilizar poderes como o da Sugar pra transformar o Brook em brinquedo pode não funcionar. Os hormônios do Ivankov também precisam de um corpo humano normal pra funcionar. No Brook também não funcionaria. Pode ser que até o poder da Bonnie em aumentar ou reduzir a idade das pessoas também não funcione nele. Mas se funcionar, o Brook voltaria a ser como era quando estava vivo? Ou ele só se tornaria um esqueleto de Black, só que novo, infantil? Qual a resposta vocês têm pra isso? Mas eu acredito que não funcione. Por isso, o Brook se torna imune a todo tipo de poder que afeta o corpo humano. Sanji, por ter uma chama tão ardente que queima o seu corpo literalmente com a explosão do Hell Memories, a gente pode considerar que o Sanji é o predador natural de duas Akuma no Mi do tipo Logia, ainda por cima. Com seu despertar de genes, que fez com que ele pudesse aumentar a temperatura do seu corpo até criar chamas azuis, a gente pode considerar que o Sanji não seria congelado de nenhuma forma pelo gelo do Aokiji. Ele derreteria todo e qualquer ataque lançado contra ele, facilmente. Ele não seria derrotado dessa forma se ele utilizasse o seu fogo às suas chamas pra se safar. Além de que, ele nem precisaria utilizar Haki pra atingir o corpo real do Almirante. Por se tratar de um elemento oposto ou predador natural, eu não diria nem predador natural, mas um inimigo natural, o Sanji conseguiria atingir o corpo real do Almirante sem muitos problemas. Mas também podemos colocar o Aramaki, que da mesma forma pode ser atingido pelo fogo do Sanji. E por mais que ele seja resistente a um fogo normal, assim como ele se tornou resistente às chamas do Raizo, ele teve seu corpo totalmente ou completamente destruído pelo Borobrefe do Momonosuke. O que nos diz que a chama do Sanji, que é até superior, é um plasma azul, pode atingir o Almirante e se efetivou contra ele. Então o Sanji daria muito dano. Outra vez também, sem precisar utilizar Haki nos seus golpes, ele também atingiria o corpo real do Almirante. Então aqui nós temos dois poderes, que são Logias, que o Sanji pode ser considerado como predador natural. Usopp. Só por ser Usopp, ele já é um predador natural nato de alguns poderes que já foram revelados na obra. Na parte 1 desse vídeo, eu mencionei que, por ser negativo, Usopp se tornou predador natural dos fantasmas da Perona. Fantasmas esses que derrubaram os mais fortes do bando. Então se Usopp não estivesse lá, ninguém teria conseguido vencer. Mas também temos outro poder que ele descobriu recentemente, ou descobriu ali na sua batalha em Dresrussa. Porque ao acaso, ele descobriu que a fraqueza da Sugar é seu medo. Ela não é uma criança em questão de idade, mas em aparência é. E quando ela foi assustada, ele conseguiu desativar o seu poder porque ela ficou desacordada. Então, ao saber disso e causar um trauma irreversível nela, Usopp já sabia qual a sua fraqueza e derrotou a Sugar uma segunda vez. Ele usou a mesma careta que fez ela cair uma primeira vez, para derrubar ela uma segunda vez, para que ela não transformasse o Luffy em brinquedo. Se ele não tivesse feito isso, a Sugar teria transformado o Luffy em brinquedo e acabou a jornada. Ninguém lembraria do Luffy e não lembrariam do porquê estão navegando juntos. Então, Usopp acaba sendo o predador natural dessa Akuma no Mi também. Porque se não fosse ele, ninguém teria derrubado a Sugar e não venceriam no final. Frank Assim como o Sanji, o Frank também tem um poder de fogo absurdo, mas não tão forte ou tão usual quanto o do Sanji. Por isso, ele também se torna predador natural de alguns poderes que são fracos contra o Kalou. Ainda mais se a gente levar em conta o seu Radical Bean, que é um laser absurdo que dizima tudo em sua frente. Mas é um poder que o Frank não pode utilizar de forma usual. Ele não pode lançar 5, 10 Radical Beams da forma que ele quiser. Não funciona assim. E por isso, seu fogo mais usual não conseguiria ser efetivo contra os inimigos que o Sanji é predador, que são os Almirantes Aokiji e Aramaki. Mas contra outros poderes que são fracos contra o Kalou, nós podemos considerar que o Frank também é predador natural. Assim como o Doce do Peruspero, que, um fogo normal, ele já fica meio que inutilizado, ele não tem a dureza ou a rigidez que ele tem na sua forma normal, ou contra o Mr. Tree, que a sua cera contra o Kalou não se torna resistente quanto o Aço. E aí ela fica inútil. Então a gente pode considerar que o Frank também é predador natural desses dois poderes. Mas se levarmos em conta só o seu poder de destruição com seu Radical Bean, ele seria predador natural do Kapunigang Beige, por exemplo, que quando está na sua forma Big Father e se transforma num castelo gigantesco absurdo, ele toma todo o dano, ou todo o dano que ele toma nessa forma é refletido no seu corpo real. Então se o Frank lançasse o seu laser nele, ele tomaria todo o dano, então o Frank também pode ser considerado seu predador natural. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Também vai gostar de uma playlist completa só falando sobre Akuma no Mi em One Piece. O link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Zoro. Por ser um espadachim, o Zoro tem duas características que tornam ele predador natural de um inimigo que deu bastante trabalho pro Luffy, quase o matou, e o Luffy ainda não venceu no final. Esse cara é o Magellan. E essas duas características são usar espadas e lançar golpes à distância. Só por essas duas características, o Zoro teria mais chances de vencer o Magellan lá naquela época do que o próprio Luffy. Primeiro, que ele não precisaria usar seu próprio corpo pra cortar as criações do Magellan ou atingir seu corpo real. Lançar golpes à distância também faria com que ele desse dano e não fosse atingido. Então ele conseguiria manter distância e atacar de longe. E também, quando atingisse o Magellan, ele não seria envenenado assim como foi pro Luffy. O Zoro só precisaria ter cuidado com o veneno máximo do Magellan, e aí ele precisaria do haki do armamento pra proteger suas espadas e fazer com que elas não fossem dissolvidas. Mas no final, o Zoro teria alguma chance de vencer, porque ele não seria afetado diretamente pelo veneno do Magellan. Mico Robin. Por ter a capacidade de criar membros do seu corpo em qualquer superfície que vê, a Robin se torna o predador natural de todos os inimigos, que precisam fazer símbolos ou ações pra lançarem os seus poderes. Um deles que a gente pode citar aqui é o próprio Cracker, que precisa bater palmas pra criar biscoitos. Se a Robin utilizasse ali o seu poder pra impedir que ele batesse palmas, o Cracker não poderia criar seus biscoitos. Então a Robin se torna seu predador natural. O próprio Bartolomeu, que precisa cruzar os dedos e se torna protegido dentro de uma barreira, a Robin só precisaria impedir que ele fizesse esse símbolo, e até mesmo se ele estivesse dentro de uma barreira já protegido, a Robin poderia só desfazer esse símbolo, e aí ele perderia o seu poder ou seu escudo. Além de que podemos também citar o Fox, que também precisa fazer um símbolo pra lançar seus raios de lentidão. A Robin não deixaria, e ela se torna a predadora natural de todos esses poderes. Nami, por ser a Nami e seu usuário de poderes climáticos, ela se torna a predadora natural do Crocodile duas vezes. A primeira é a sua fraqueza contra a água. Como a Nami pode criar nuvens de tempestade, ela poderia deixar o corpo do Crocodile tangível, e a gente sabe que a água é a sua fraqueza. Mas além disso, ela também pode criar nuvens de raios, e essa é outra fraqueza da areia, porque quando um raio cai na areia e dependendo da sua temperatura, essa areia se torna vidro. Então ele não só ficaria tangível com a chuva que a Nami pode criar, como também se tornaria vidro, ficaria imóvel se ele lutasse contra a Nami. Ainda mais agora que tem o Zeus no seu climatact, e torna todos os seus ataques meio que com acerto garantido, porque ele vai perseguir o seu inimigo até atingir. Então a Nami se torna o predador natural do Crocodile duas vezes. Luffy. Para fechar essa lista, nós temos o Luffy que com seu despertar, ele não só ganha uma transformação de uma Zoan, quanto também ganhou o despertar de uma Paraméssia, que no caso é dar a elasticidade do seu corpo para o ambiente, pessoas e até elementos da natureza. Essa característica em particular torna o Luffy predador natural da Gura Gura Nami, porque os terremotos causados por essa Akuma Nami em um ambiente que é totalmente elástico, vai diminuir muito o seu impacto. Então o poder que é lançado, uma onda de choque que é lançada para destruir tudo em sua frente, não destruiria, porque a elasticidade não faria com que o cisalhamento dos materiais acontecesse. O Luffy até poderia reduzir completamente o impacto dos ataques lançados por essa Akuma Nami, só levantando uma parede do chão de borracha ou emborrachada, para fazer com que o impacto desse ataque não fosse tão grande, para afetar ele e outras pessoas próximas. Então o Luffy meio que se torna o predador natural dessa Akuma Nami, depois que ele ganhou seu despertar. E consegue dar a sua elasticidade para todo o ambiente. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse vídeo. Você concorda ou discorda de algum ponto que eu mencionei? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois outros vídeos falando de poderes que os Mugiwaras são predadores e poderes que predam os Mugiwaras. Eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!